Tem a palavra o nobre deputado Cornel Telhada. Antes, porém, essa presença parabéns à cidade de Santo Expedito, que é aniversaria no dia de hoje. Desejamos sucesso, desenvolvimento, qualidade de vida aos seus munícipes. Conte sempre com a Assembleia Legislativa, com todos os deputados e também com este deputado que deseja a todos uma comemoração com muita paz, muita felicidade, principalmente com segurança e harmonia. Tem a palavra o nobre deputado comandante Coronel Telhada, pelo tempo regimental. Senhor presidente, deputado Jojiato, senhores funcionários aqui da Assembleia Legislativa, senhora policial militar presente, ao público que nos assiste pela TV Assembleia. Hoje, 19 de abril, é um dia muito importante para nós militares brasileiros, pois hoje se comemora o Dia do Exército. Dia do Exército Brasileiro. E pela manhã estivemos aqui no Comando Militar Sudeste, ao lado aqui da Assembleia Legislativa, onde participamos de solenidade em homenagem ao nosso querido Exército Brasileiro, esse Exército mais que centenário, que ao longo de sua história tem participado de inúmeros momentos importantes para a nação brasileira, onde homens e mulheres, ao longo desses anos, sacrificaram suas vidas em prol da paz, em prol do brasileiro, em prol do território nacional, e ainda hoje, em muitas missões, têm trabalhado de uma maneira intensiva, inclusive em missões fora do país. Eu fiquei muito lisonjado, senhor presidente, pois hoje eu fui homenageado, até faço questão de mostrar aqui a todos os senhores e senhoras, com a Ordem do Mérito Militar, uma, talvez, a medalha mais importante do Exército Brasileiro. Eu, como militar, me senti super, super honrado com essa condecoração, é um colar, me senti super honrado e super lisonjado por ter sido lembrado pelo nosso Exército Brasileiro. Quero agradecer aqui, em particular, ao senhor general do Exército CID, comandante militar Sudeste, ao general Vilas Boas, comandante do Exército, a todos os oficiais de praças que nos fizeram a sua homenagem, como deputados hoje nessa Casa. Muito obrigado a todos, parabéns ao nosso Exército, parabéns a esses milhares de homens e mulheres, que, apesar de ganharem uma porcaria de um salário, apesar de estarem com o seu material em desfalque, estarem desvalorizados perante as autoridades federais que não acreditam, aliás, não acreditam no Exército porque sempre combateu o bem, e hoje nós, militares, representamos o bem dessa nação, e a gente incomoda muita gente. Parabéns aos militares, não só do Exército, das Forças Armadas, pelo que têm desenvolvido. Eu ouvi atentamente minha antecessora aqui no discurso, se sentindo indignada porque o nosso querido amigo, o deputado Jair Bolsonaro, teria citado o nome do coronel Brilhante Ustra, no seu momento de dizer sim ao impeachment, que, se Deus quiser, vai passar, e nós vamos tirar a nossa presidente do poder. Eu acho que cada um, cada um, eu não vou nem discordar, nem concordar com a deputada, porque é questão de opinião, eu respeito muito a deputada, como ela me respeita, nós temos um relacionamento muito bom de cordialidade e amizade, mas eu queria também me dizer indignado, eu não vou nem citar o nome do deputado, gente, porque eu não gosto de dizer o nome do diabo, entendeu? Quanto mais fala o nome do diabo, mais forte ele fica. Então, eu não vou citar o nome do deputado, porque para mim também não quer dizer nada, mas teve um deputado lá, que deve ser da mesma laia de quem ele citou, ele veio citar o nome do Capitão Lamarca, no seu momento de homenagens, que foi muito infeliz. Capitão Lamarca, além de traidor e desertor do Exército Brasileiro, é um assassino e covarde, porque ele matou um tenente de 23 anos, o tenente Alberto Mendes Júnior, ele matou o tenente Alberto Mendes Júnior, o tenente estava algemado e amordaçado, e ele matou esse tenente dentro de uma caverna, lá no Vale do Ribeira. Então, esses são esses heróis, são esses heróis aí de quem combatia a ditadura, Lamarca e companhia limitada, covardes, traidores, desertores, isso se me indigna. Alguma pessoa que vem citar o nome de um traidor e desertor. Infelizmente, a história do Brasil ainda está mal contada, porque ela é contada de um lado só. Eu acho que chegou a hora de contar os dois lados. Não concordo com nenhum tipo de violência, não concordo com tortura, não concordo com nenhum afronto à lei, mas a verdade tem que ser dita. Há um lado que se apresenta como vítima aqui, e não é vítima de nada, é algoz. É tão algoz como aqueles que praticaram a tortura. É tão algoz porque também praticaram a tortura, praticaram o homicídio, praticaram atentados à bomba, mataram inúmeros civis que estavam desarmados, totalmente indefesos. Esses são os heróis cultuados pelo comunismo. Esses são os heróis cultuados pelos partidos de esquerda. Então, a verdade seja dita, são covardes, 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 pois são a vergonha da história do Brasil. E, se Deus quiser, nunca voltarão ao poder e não tomarão o poder, porque nós não deixaremos passar esse tipo de bandido na política. Em 1964, não conseguiram e agora não conseguirão. Veja o que aconteceu. Como chegaram ao poder, não souberam manter porque fizeram tudo errado. O que eles mais criticavam, que era a corrupção, acabaram sendo os reis da corrupção. É muito chato, isso para o país é muito ruim. Mas eu respeito todas as opiniões, respeito todas as posturas, mas, quando eu ouço algumas coisas assim, eu fico, às vezes, chateado, porque as pessoas não conhecem a história da maneira que ela deveria ter sido contada, realmente. Então, aqui fica a minha indigação para esse deputado. Eu quero aproveitar, senhor presidente, e mandar um abraço para os nossos deputados federais que disseram sim ao impeachment, ao major Olímpio, ao capitão Augusto, oficiais de Polícia Militar, que contribuíram com seus votos para a saída da presidente Dilma, ao meu amigo Guilherme Mussi, do presidente do PP aqui de São Paulo, aos meus amigos Jair Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro, por terem nos ajudado nesse momento tão difícil. Parabéns a todos eles e aos outros deputados que deram o número de 367 votos para tirarmos o PT do poder. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem, nobre deputado Coronel Telhada. Senhor presidente, eu aproveito, havendo acordo de lideranças, solicitar uma suspensão até as 16h30. E aí